Está começando mais um Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe e Head do Research aqui na XP. Vocês estão vendo que a gente está, de novo, num cenário diferente. A gente está aqui no meio da nossa CEO Conference no Rio de Janeiro, dentro do Copacabana Palace, com um cenário maravilhoso à nossa volta, de frente para a praia e a gente tem a honra e o prazer de trazer um convidado aqui que desde que a gente concebeu esse podcast, já estava na lista para a gente conseguir trazer o Belmiro para falar com a gente, já era nossa prioridade máxima e a gente conseguiu puxar ele aqui para fora de uma das reuniões, pegar um tempinho na agenda dele. Então a gente vai fazer um programa um pouco mais rápido do que o normal, justo para a gente conseguir respeitar a agenda das reuniões e para tocar esse papo aqui comigo, eu estou com a Dani Eger, que é Head do Setor de Consumo e Varejo aqui no Research da XP. Tudo bem, Dani? Tudo, tudo bom. Muito feliz de ter o Belmiro. Realmente, a gente estava ansioso porque a gente acha que a sua história é muito legal para todo mundo ouvir, a história do açaí, então eu acho que vai ser muito bacana. Exato. Então acho que vale começar... Daí, Belmiro, obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. E acho que vale a gente começar contando a sua história. Sua história é muito inspiradora, já fez diversas coisas na vida antes de chegar onde você chegou hoje nessa carreira de sucesso, mas vale começar do começo e explicar para a nossa audiência um pouquinho da sua história, tudo o que você já fez, história de superação, enfim, antes de a gente chegar na trajetória de hoje do açaí. Obrigado, queria agradecer o convite, parabenizar pela conferência, acho que realmente a conferência aqui no Rio facilita bastante até em termos de deslocamento, acho que a presença está extremamente bem prestigiada. Falando sobre trajetória, eu brinco, às vezes vou dar palestra, eu falo que meu primeiro emprego foi muito bom, meu primeiro emprego foi com vendas, a empresa me deu um carro para trabalhar e ainda me pagava 20% de comissão, como sorveteiro. Então, dadas as dificuldades, trabalho desde muito jovem, fui sorveteiro, fui boia-fria, comecei como office boy, trabalhei como programador em cobol, já cheguei em período que acumulava um ou dois ou três empregos, principalmente na época que o universo de tecnologia da informação, da TI, ele era feito muito pelos birôs de informática, na realidade que prestavam serviço para outras companhias. E aí tem uma carreira longa, ao longo de praticamente 40 anos de trabalho no mundo corporativo e há muito tempo no setor alimentar. Como foi essa entrada no setor alimentar, depois de ter feito tantas outras atividades? Foi bom informática. O primeiro trabalho que eu fiz foi para uma empresa chamada Massaro Shimura, antigo Muzamar, no Paraná, na implantação do sistema de nota fiscal. Eu, paralelo a isso, eu trabalhava na CETIL, que era um birô de processamento de dados, e na época o Atacadão, que ele estava fazendo uma migração do sistema em COBOL para o sistema em DataFlex, e na época não existiam modems, então a unidade mesmo que eu fui contratado, que era em Maringá, no Paraná, não se comunicava automaticamente com a matriz, então eu precisava de alguém para dar manutenção do sistema. Foi quando eu comecei, dentro do setor atacadista, na época no Atacadão, como programador em COBOL, isso lá em 1988. Você sabe que até hoje alguns bancos ainda tem a programação em COBOL, que ficaram sistemas legados, então a gente tem um programador em COBOL aqui. Algum coisa? Exato. Eu falei que eu tenho um plano B, né? Exato. A COBOL, no fim, é uma linguagem procedural, que às vezes a tecnologia avança, mas às vezes alguns sistemas do passado, do ponto de vista de simplicidade, para que você conseguisse programação e principalmente confiabilidade de dados, são muito eficientes. Tanto que, como você bem falou, alguns grandes bancos ainda, o Injain, o que controla mesmo a conta corrente da pessoa, os lançamentos de crédito e débito, é na linguagem COBOL. E, Belmiro, como que foi essa evolução dentro do setor de varejo alimentar? Acho que você teve várias funções e também como isso te ajuda a ser o gestor que você é. Acho que também ter passado pela sua trajetória, acho que isso também te torna talvez mais completo nesse sentido. Acredito que sim. Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de entender o processo como um todo. e por mais para quem veio da área de lógica, o mundo de vendas na época, na época a empresa que eu trabalhava atacadão, ele era muito mais forte na venda de atacado, ou seja, você lidar com o cliente, convencer clientes, especialmente pessoas jurídicas a comprar, e a parte de pessoas sempre foi algo que me fascinou. Então, o fato de ter trabalhado em uma série de várias técnicas, fui comprador, negociar produto, fui gerente de loja, trabalhei na área financeira, por muito tempo cuidei da área tributária, que é uma área que eu tenho bastante expertise hoje, e acho que essa soma de conhecimento, ele foi capacitando para as funções que hoje, como presidente de companhia, você precisa ter. Acima de tudo, porque minha função é inspirar pessoas, dado que qualquer grande empresa, quando você olha e fala qual é a diferença entre nós, por exemplo, contra qualquer concorrente, vai ser a cultura, e o quanto que as pessoas de fato estão inspiradas. No caso do Açaí, nós devemos encerrar esse ano com 85 mil colaboradores, ou seja, com lojas que estão operando em regiões muito distantes do Brasil, e que, por mais que você não consiga prever todos os processos em protocolos do sistema, existe uma parte para o varejo, e para o comércio de modo geral, ou qualquer outro negócio, que é a parte relacional e a parte humana. Então, esse componente, sempre, por incrível que pareça, é o mais difícil, muitas vezes, das competências que nós vamos adquirir, para poder, acima de tudo, liderar pessoas. E a tua história, Belmiro, você está há tanto tempo no setor, se eu não me engano, se tornou CEO em 2010, não é isso? Fevereiro de 2011. Então, já tem quase 13 anos. E a tua história também, ela se confunde um pouco, está muito próxima da história do próprio modelo, do atacarejo crescendo no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa evolução, desse modelo de formato de loja, porque eu lembro bem, enfim, crescendo nos anos 80, a importância dos hipermercados no Brasil, enfim, as filas que se formavam no supermercado, no dia do pagamento do salário, todo mundo tinha que ir lá e fazer a compra do mês, por conta do cenário de inflação. Depois que a inflação foi embora, esse formato diminuiu bastante de importância, viraram para o supermercado, supermercados menores, aí, anos recentes agora, o atacarejo que veio crescendo. Enfim, conta um pouquinho para a gente da tua história dentro do setor, e também da evolução dos formatos de atacador de varejo alimentar aqui no Brasil. E também a sua participação nessa evolução do modelo, que eu acho que você também, essa sua história também teve algumas pinceladas ali para ditar essas tendências. Exatamente. É, acredito que o nosso trabalho contribuiu com a evolução do modelo e do formato, também tive oportunidade de aprendizado. Como eu trabalhava no atacar a distribuição, nós temos um conhecimento grande, principalmente da logística. A logística, bem na verdade, as atipicidades que o Brasil tem do ponto de vista logístico e alto custo logístico, é que explica o sucesso do atacarejo. Então, você teve uma série de movimentos, como você bem falou, de mercado. O hipermercado era o grande vendedor na década de 90 e no início dos anos 2000, e até muita gente imagina que o hipermercado foi disruptado pelo atacarejo. Sendo que o que começa o problema do hipermercado é o e-commerce. No início dos anos 2000, a gente se olhava muito, se questionava qual seria o impacto do e-commerce. E, como tudo na tecnologia, a tecnologia tem um ciclo que se chama ciclo de hype, que você começa com algo novo, você tem o pico das expectativas e temores inflados, um pouco do que nós estamos agora com a inteligência artificial, e depois você tem o vale do desencanto, que fala até você cair para o platô da normalidade. Quem estiver nos assistindo, vale a pena pesquisar um pouco sobre isso. E houve, por um tempo, a visão que o e-commerce acabaria com tudo. que todas as lojas físicas, a NRF em Nova York em 2010, pregou o fim das lojas físicas no mundo, para qualquer setor, por muito tempo, incluindo o varejo alimentar. E quando nós observávamos, a avaliação era que sim, o e-commerce é altamente eficiente para um produto de alto valor agregado e não perecível. Mas para um produto de baixo valor agregado e perecível, existe uma coisa que chama-se logística. E a logística para entregar para isso sempre vai ser difícil. Então, bem da verdade, até naquela época, nos anos 90, você precisava do micro-ondas, você ia no hipermercado. Se você precisasse de uma foradeira, você ia no hipermercado. A maior parte desses produtos hoje você compra no e-commerce. E o produto alimentar, a dificuldade é o custo logístico, é uma solução que você consiga num produto de baixo valor agregado e um produto que é perecível. Então, o hiper perdeu muita venda para o e-commerce, perdeu venda dos especialistas e o atacarejo entra com uma proposta muito mais eficaz do ponto de vista de preço. Por quê? Porque ele eliminava um dos elos da cadeia que era exatamente a logística do centro de distribuição. Então, na medida que o nosso custo logístico, nós somos o Brasil, um país de dimensões continentais, onde é muito provável que o nosso preço do nosso alimento, limpeza e perfumaria, quando você faz uma conversão direta em dólar, ele é metade do preço dos Estados Unidos, o nosso litro de gasolina é mais caro, o nosso litro de óleo diesel é mais caro, as nossas distâncias são maiores e os centros urbanos eles são difíceis de fazer a logística e a entrega porta a porta. Então, no modelo do atacado, onde você traz essa mercadoria já direto do fornecedor e usa a área de venda como área de estocagem, que é o princípio do cash and care, você consegue ter um custo muito mais baixo. E aí, com isso, nós também conseguimos aliar uma venda no mesmo espaço para o cliente consumidor e o cliente pessoa física. Então, acho que a grande contribuição que eu ajudei dentro do formato é que esse modelo ele era muito mais espartano, lojas mais simples e tinha um calcanhar de Aquiles muito grande. Era um modelo muito eficaz para oferecer preço baixo, mas o calcanhar de Aquiles era experiência de compra. Então, isso era muito aderente. que era focado quase 100% no cliente B2B, no cliente empresário e muito pouco no cliente final. Havia um modelo, por exemplo, do macro voltado para o B2B, mas havia o início do atacarejo, ele era voltado para o B2C, mas de baixíssima renda, ou seja, classe D. E ao longo dos anos, o que nós viemos fazendo é o quê? Olha, eu preciso ter uma proposta mais completa. O Brasil sempre vai ter uma dificuldade logística, vai ser difícil para as grandes indústrias entregar para os pequenos comércios porta a porta e para as pessoas físicas, independente mesmo da classe social, pode ser uma boa proposta, mesmo sem uma inflação, para poder dar um incentivo, como você tinha bem dito no início, para fazer compra de abastecimento. Em relação a disrupções, porque a gente vê, você falou do online, existe a preocupação, olhando principalmente lá fora, que o online também venha a ser disruptivo para o segmento de varejo alimentar. Talvez atacarejo não tanto, mas também tem essa preocupação. E também se discute de talvez até voltar um pouco para os primórdios do atacarejo, tipo o Audi na Europa, de ser um mais simples para tentar realmente ir para preço. Você enxerga alguns riscos de disrupção do modelo atualmente ou avalia? O mundo é cíclico, nada é muito novo, mesmo o self-checkout está em volta nos Estados Unidos. Acho que a visão e o temor, o cataclisma que se tinha do varejo alimentar, acho que isso já tem uma visão que o e-commerce não consegue substituir, ele é, sim, um canal complementar, acho que dependendo do nível da classe social, o momento de compra ou produto pode ser importante, mas a experiência da loja física acaba sendo, porque ela é mais eficiente, a logística é muito mais barata sendo feita por quem compra do que por qualquer um outro que queira entregar esse produto. então, obviamente, o futuro, a única certeza do futuro é que nós vamos errar em qualquer previsão, tanto em qualquer companhia nós precisamos estar preparados para que o futuro nos reserve. Hoje, olhando para a necessidade atual, quando você pega o conjunto de soluções da economia do Brasil, que eu continuo um país com logística muito elevada, as grandes questões estruturais não resolvidas, ele é um modelo que ele consegue ser muito assertivo para a pessoa física e ao mesmo tempo para a pessoa jurídica também. O hardscout, que está forte em alguns formatos do Brasil, em alguns países do mundo, eu tenho um pouco de ceticismo exatamente pela logística, porque para você, o modelo de hardscout, você precisa de um centro de distribuição, uma série de pontos, adensar bastante uma região com bastante adensamento de população e fazer essa entrega. Isso pode acontecer com o que? No caso da nossa logística, como é muito mais elevada, que o hardscout, ele perca toda a simplicidade que ele tem no ponto de venda com o custo logístico que ele vai ter para entregar para o cliente. O grande problema não é a disponibilidade necessariamente de logística, mas é o custo que a logística tem no Brasil em relação ao preço total do produto. Exato. para pegar, por exemplo, em Nova Iorque, se você for em Nova Iorque, você vai ver carreta de cinco eixos, quatro eixos de veículos gigantes entregando em qualquer avenida ali de Nova Iorque, para bares, restaurantes, parcearias. Não dá para a gente imaginar isso na Alameda Santos em São Paulo ou na maior parte das capitais brasileiras. Então, essa restrição logística ou aqui na Avenida Atlântica no Rio. Ou seja, como é que você vai parar um grande caminhão? Então, isso faz com que a própria indústria tenha dificuldade de fazer o porta-a-porta. Então, num produto de baixo valor agregado, nós acabamos sendo uma solução muito mais eficaz e muito mais eficiente. Sem dúvida. Agora, os últimos anos do setor, principalmente do açaí, também foram marcados por uma trajetória de crescimento bem robusta, de abertura de lojas, de conversão de hipermercados do extra, uma história de crescimento top-line relevante. Eu queria entender para frente como você olha a possibilidade de crescimento, potencial de crescimento ainda. Existe uma discussão no mercado de se algumas praças esse potencial não está mais exaurido, mais maduro ou não está. Enfim, como é que você enxerga esse potencial de crescimento para esse formato e para vocês dentro do açaí? Talvez indo adensando mais em outros estados, indo mais para o norte e nordeste. Enfim, como que você falasse um pouquinho desse potencial de crescimento olhando para frente? Hoje nós temos uma presença muito forte no território nacional. Acho que faz uns sete anos que sempre o mercado questiona a capacidade do atacarejo continuar crescendo, porque há uma parcela que é visível, que é a parcela para o público pessoa física, mas apenas 60% do faturamento é feito para pessoa física, 40% é para o PJ, para o público B2B, que ainda é feito muito pelo atacar a distribuição ou distribuição da indústria. Ainda é um mercado muito fragmentado, a gente percebe que as dificuldades logísticas vão continuar, o fato é que se o formato também nosso não tivesse evoluído, muito provável que a gente já tinha esbarrado na barreira de saturação em um curto espaço de tempo. Então, óbvio que sim, teve um nível maior de abertura de loja, tem uma quantidade, então tem menos espaço no mercado, mas ainda o modelo, ou mesmo no caso da proposta nossa do açaí, está longe de ser saturado. Então, seja muito, também existe duas competições como a gente olha o formato seguindo avançando, mas não dá para se imaginar que todos os competidores eles são a mesma proposta para dentro do formato. Se fizer uma analogia, nunca faltou farmácia no Brasil. Sempre teve essa farmácia suficiente, nem por isso ninguém duvida que tem um player de farmácia que vai continuar evoluindo. Então, na medida, a última mudança recente que foi feita no formato foi a inclusão de serviços, no caso de açougue, padaria, porque nós temos uma questão no Brasil que nós temos visto um aumento muito grande da mão de obra ocupada que ao invés de receber salário mensal ela recebe por dia. Isso muda o comportamento de compra do cliente, uma vez que se a pessoa ganhar 3 mil reais se ela estiver recebendo por mês, a probabilidade dela comprar na careja já vai para 90%. Os mesmos 3 mil ganhando 100 por dia que é para 60. Parte da inclusão de serviços é para buscar uma parte desse cliente que fazia a compra repositora nos setores de perecíveis, especialmente a açougue, o FLV e com isso ele comprava o restante das categorias de produtos. E Belmiro, vamos mudar um pouquinho e sair um pouco do negócio ainda conectado com a empresa mas o açaí não só se transformou em relação a crescimento de evolução de modelo mas também de governança e aí você teve um papel protagonista e segue com ele que foi essa questão de mudança de controle você tinha um controlador e hoje é uma empresa que não tem um controlador que a gente chama de full corporation e que você é uma figura super importante nesse sentido como que foi essa trajetória de você até ajudar de repente nessa construção dessa empresa para esse momento e aí também desafios como gestor mesmo o que você teve que se reinventar aprender nesse processo? Bem, acho que para qualquer um de nós sempre as reinvenções elas necessitam constante o mundo sempre mudou o mundo à nossa volta mas nunca tão rápido como agora acho que isso vale para qualquer efeito a gente estava falando sobre tecnologia no caso do Açaí isso também ocorreu Açaí era uma empresa muito pequena dentro do GPA como subsidiária do GPA quando eu assumi o Açaí tinha um faturamento por volta de 3 bilhões de reais esse ano será superior a 80 bilhões a companhia chega a mais de 85 mil colaboradores sempre cresceu com a geração de caixa própria então operacionalmente o fato de ter um acionista controlador seja o GPA ou seja o grupo casino não nos trouxe impacto do ponto de vista operacional mas obviamente que toda a parte de governança ficava com a realização com eles a mudança ela acabou sendo abrupta então acho que nós poderíamos até ter nos preparado melhor mas na minha visão ela acabou sendo exitosa os números e acho que a continuidade do que foram feitas durante esse período eu estou bem satisfeito é um período de aprendizado acho que tem muito menos impacto operacional também do que possa ser imaginado e é uma oportunidade também de aprendizado dentro desse novo modelo isso exige uma mudança um pouco de papéis de interação seja com investidores ou seja mesmo com o conselho do ponto de vista de governança de processo companhia sempre foi uma companhia de capital aberto isso já era algo muito robusto e seguimos nessa trajetória aprendendo um pouco mais a cada dia você comentou a questão de tecnologia eu queria entender e você como entendedor do tema como que vocês têm usado a questão de tecnologia dentro do açaí já estão testando algo em relação à inteligência artificial ou não o e-commerce próprio enfim se é uma possibilidade não é eu sei que vocês tem televendas também em algumas lojas enfim esse tema mais amplo de tecnologia tanto internamente quanto externamente como vocês tratam ele dentro daçaí evitando a euforia muitas vezes que pode acontecer quando qualquer nova tecnologia como surge tecnologia era parte importante para você manter os níveis de despesa baixa especialmente dentro da operação de loja nós temos um sistema que já bastante temos que nos ajuda muito e capacita o colaborador para ter informações temos uma série de frentes nesse momento de avanço de tecnologia com novos algoritmos inteligência artificial nós temos monitorado para ver como ela vai poder ajudar mas ainda por enquanto você tem muito na parte de geração de texto mas para dados mesmo teve uma onda de euforia grande algumas promessas o ciclo de hype vale o pessoal olhar isso também não podemos subestimar mas a empresa não é não somos empresas de tecnologia nós estamos observando que nossos parceiros quem nos fornece tecnologia estão buscando dentro disso teremos muito ganho mas ainda não são possíveis de serem imprevistos para e-commerce próprio por enquanto não temos projeto nesse sentido quando nós pesquisamos a quantidade de demanda dos clientes e aí talvez acho que vale até para quem estiver nos assistindo ela saia a empresa mais presente nos domicílios do Brasil então nós estamos hoje em um de cada quatro domicílios temos um fluxo de 38 milhões de clientes por mês nas lojas então ou seja uma participação relevante e para muito desses clientes as pesquisas pelo menos nossa mostra que eles querem ter informação se tem fila muitas vezes antes de ir na loja se tem vaga de estacionamento se o produto do que necessariamente tem o e-commerce que para isso nós temos dois last maio que acabam fazendo a parceria conosco em termos de vantagem competitiva a gente falou por exemplo do e-commerce ou mesmo dessas parcerias com os agregadores das plataformas agregadores mas o que você enxerga num segmento tão competitivo como é o varejo alimentar porque no final do dia vocês estão vendendo o mesmo produto apesar da experiência ser diferente quais são as principais vantagens competitivas para você do açaí e o que você está desenvolvendo para talvez trazer demais vantagens versus outros players sempre foi o comércio como você bem disse nós vendemos o mesmo produto que o nosso concorrente vende então a maneira que você busca se diferenciar é através primeiro da força da marca por exemplo nesse momento nós estamos com a campanha de 50 anos do açaí a maior campanha já feita no varejo brasileiro nós alugamos o segundo barnavil que vem para a costa brasileira o MC se aviu para o ano que vem serão 1.500 clientes sorteados com acompanhante ou seja 3.000 clientes todos os colaboradores com mais de 20 anos de casa com o tempo de açaí vão estar também além de fornecedores uma campanha gigantesca mais de 5 milhões de reais 5 milhões de reais o primeiro prêmio 20 milhões no total são 50 mil prêmios instantâneos de 100 reais e é um trabalho dentro do piso de venda no sortimento de produto na exposição na ambientação de loja limpeza atendimento e principalmente a grande diferença está na cultura das pessoas tanto que quando você olha acho que o melhor indicador para olhar isso e aí o quanto estamos certos tem a nossa venda por metro quadrado em relação aos demais players do setor e aí você falou de pessoas e assim no fim é um negócio de pessoas também você falou várias vezes sobre a cultura da açaí e aí uma percepção que a gente tem do pouco que a gente já participou de inaugurações enfim e até movimentos seus com funcionários você até falou deles estarem no navio é uma preocupação muito grande com seus colaboradores você pode falar um pouquinho como que é o seu dia a dia suas preocupações nesse sentido de preservar a cultura da empresa porque eu acho que você acaba sendo uma pessoa bem central que eu acho que até as pessoas te reconhecem eu lembro de uma inauguração tirando foto com você então tem uma conexão muito forte com você o que por um lado é muito bom mas ao mesmo tempo acho que você tem que construir essa cultura para que ela se torne perene na empresa esse é o objetivo que a cultura ela precisa ser maior do que qualquer indivíduo inclusive a mim mas obviamente normalmente a liderança as pessoas vão ver por exemplo a empresa é feita de gente é feita dos exemplos das pessoas muito menos do que a gente escreve ou do que a gente fala mas a forma e as nossas ações é o que vamos fazer num modelo de negócio onde véspera de inauguração de loja eu costumo falar para os colaboradores eu como presidente do Açaí posso decidir onde abram a loja ou fecham a loja eu consigo dar uma ódio com um sorriso sincero do operador de caixa do cliente apoio mútuo entre eles não então normalmente eu falo eu estou aqui para pedir ou seja da forma porque com 38 milhões de pessoas passando todo mês será que nós temos 38 milhões de interação dessas pessoas com as nossas pessoas e dependendo da interação todo o trabalho que você fez em marca em localização em ponto se você for mal atendido você não volta para aquele comércio então a cultura e a forma que são o nosso conjunto de atitudes talvez aquela entidade intangível que nós temos em qualquer companhia ela é sempre um dos grandes diferenciais isso por ser intangível difícil de você conseguir dar todas as explicações parte a gente fala cultura você sente agora eu queria voltar na questão dos brasileiros vocês estão muito próximos da maioria da população um em cada quatro brasileiros como você mencionou meu amigo queria que você comentasse um pouquinho o cenário macroeconômico no Brasil como vocês enxergam a partir dos consumidores que interagem com vocês a gente tem visto a economia brasileira surpreender positivamente nos últimos anos em termos de crescimento nesse momento a inflação começa a dar sinais de piora os economistas estão preocupados com a inflação no ano que vem voltar a subir enfim como você enxerga esse cenário macroeconômico e potencialmente dentro do negócio de vocês? com um pouco de cautela a gente tem visto um PIB em ascensão mais forte do que todo todo ano do que se imagina nos últimos quatro anos isso tem acontecido de forma sequencial felizmente para nós mas as preocupações da parte fiscal principalmente nessas flutuações e incerteza de taxa de juros e o pico de juros que ficou muito elevado após um período de baixa eles estão tirando o fôlego das companhias a gente tem visto também que passando por um período com uma disrupção muito grande por um período da pandemia com um pico de inflação depois do nosso setor com um trade-down muito grande agora nós estamos enfrentando um processo de reduflação que é quando você tem as embalagens menores do mesmo produto que é o shrink-flation que fala lá fora que também tem sido muito forte então houve também mudanças de hábitos e outros novos hábitos da população que estão tirando renda nós percebemos no nosso setor tanto quando se olha para dentro do todo você vê que essa renda não está indo nem para consumo nem para poupança nem para queda de endividamento então teve alguns fenômenos como as apostas esportivas que foram algo que pegou muito forte especialmente a população consumidora que é um dos ovos grandes a sair só assistir uma TV assistir um jogo você vai estar exposto totalmente então há um pouco de cautela com o cenário econômico principalmente com a parte fiscal e o cenário externo que não está resolvido então seja um ano que as expectativas eram mais otimistas acho que não estamos no 100% mas há uma dose um pouco maior de cautela nesse momento e se os juros voltarem a subir no Brasil vocês podem mudar um pouco o foco talvez de crescimento para um pouco mais de desalavancagem como funciona esse processo decisório de vocês pode mudar pode mudar um eventual impacto na taxa de juros e o quanto do EBIT você destina o custo de carregamento da nossa alavancagem sim, isso pode ter uma decisão do impacto no investimento talvez postergar um pouco talvez postergar exato até porque no fim você não vive só de um ano você tem projeto e sempre empresa você pensa ela na perenidade e na perpetuidade e nessa história assim sua né de tantos desafios superações evoluções qual que seria uma lição que você daria para uma pessoa que está nos ouvindo seja uma pessoa que está começando a carreira seja um líder que está enfrentando um novo desafio isso é uma série deles mas esqueci o primeiro aprenda com os erros tente não desista persista se tiver medo de errar não tem jeito a maior parte de nós aprendemos muito se puder aprender com os erros dos outros melhor ainda porque isso evita uma série de uma série de uma série de problemas mas fica acima de tudo principalmente a gente tem visto a geração mais nova com menos garra e menos persistência ou seja é preciso que você sonhe acredite nos seus sonhos persiga ele não desista não desista no primeiro dia ruim que eles vão ter com certeza e mantenha-se focado no teu óculos acho que precisamos disso e aí nisso você faz sua carreira melhor e também contribui seja para a empresa que você está atuando paixão do que você faz teria uma série de aconselhamentos para dar e como é o seu estilo de gestão no dia a dia como é que o Belmiro se ouve você gosta de entrar no detalhe de cada um dos assuntos você dá mais autonomia para o time e cobra resultados enfim como é que como é que é seu estilo aí com o seu time existe entre o que eu acho né tanto como uma provocação que eu sempre faço para qualquer pessoa perguntar para o não é escuta a sua própria voz gravada no whatsapp ah tá no áudio ou seja você vai ver que a sua voz é diferente do que você escuta se nem a nossa voz mesmo a gente sabe como é imagina o restante então né eu busco liderar pela inspiração já fiz uma grande ressalva né no início para inspirar as pessoas seguirem o mesmo caminho né equilibrando também entre a autonomia né conforme a maturidade né e alguns temas que eu escolho de tempo em tempo para descer no detalhe né mas já fiz uma ressalva tanto que eu falo eu jamais acredito no primeiro tudo bem da equipe quer aprender vai aprender na ponta né e não confie nas suas próprias certezas e fora do açaí fora da cadeira do CEO como é que como é que você usa o seu tempo livre tem usado o tempo livre com carros antigos que é uma paixão que eu gosto né e uma ali perto da represa ali também em Bragança evidentemente com o tempo com a família também com os filhos que bacana Belmiro uma recomendação de livro que você possa dar aqui para a nossa audiência ou série de TV filme alguma coisa que você eu gosto da arte da guerra bastante mas tem um livro que eu gosto é aqui no fim como às vezes o mundo vai ficando esquizofrênico um dos livros que por incrível que eu pareço eu aprendi muito era uma das maiores críticas né as chefias e as grandes corporações chamavam o princípio de Gilbert esse livro ele deu muito ensinamento do que você não deve fazer na realidade né não conheço é ele é uma sátira né essa é uma sátira do Gilbert do Gilbert mas aí tem um livro específico onde tem dividido por departamento e capítulos né pena que não temos mais tempo se não guarda dividiria algumas coisas entenderiam o porquê né que ele vale muito né e alguma série ou filme que você tem visto aí no streaming que vale a pena não tem sobrado tempo não tem sobrado tempo pra isso né legal bom a gente a gente vai encerrar por aqui porque tem uma reunião logo na sequência queria agradecer bastante Belmiro você ter tirado esse tempinho pra falar com a gente aqui já era uma vontade desde que a gente criou esse podcast a gente já tá no 22º 23º episódio então eu queria lembrar vocês que deixem aqui o seu like deixem seu comentário nesse vídeo mandem nas suas listas pra todo mundo que vai aprender mais sobre a história do Belmiro vai se inspirar com ele e também a história do açaí que como ele falou ainda tem muita oportunidade de crescimento é um formato que foi muito disruptivo no Brasil e que vai continuar sendo por todas as idiosincrasias aí que o nosso país tem então Belmiro muito obrigado e queria deixar as portas abertas pra você voltar aí mais vezes obrigado eu que agradeço sucesso no podcast e se puder compartilha no LinkedIn também exatamente exatamente obrigado e até a próxima tchau tchau tchau